Olha, aquelas três adolescentes que estavam desaparecidas de Jatazinho, apareceram. Elas foram localizadas pela Polícia Civil aqui em Londrina. Já de 15 anos, foi encontrada no Jardim Belleville, zona norte de Londrina, e afirmou conhecer os dois rapazes que a hospedavam. As duas amigas que haviam fugido com ela, foram encontradas dois dias antes e estavam dormindo em outro endereço. Bruna teve febre e foi levada à UPA por um jovem de 19 anos. Ela tem 14 e precisava de um responsável. A polícia foi acionada e encontrou Kate, 15 anos, em uma casa do Jardim Shangri-La com um homem de 35 anos. Ele alegou que apenas deu abrigo às adolescentes. Antes de serem socorridas e levadas para a unidade de pronto atendimento, as meninas ficaram hospedadas em um local identificado pela polícia como um ponto de tráfico de drogas. Por isso, haverá investigações sobre um possível aliciamento de adolescentes. As três adolescentes são de Jataizinho e é a Polícia Civil de Ibiporã que acompanha o caso. Elas estavam desaparecidas desde o dia 26 de maio. As famílias comemoram o reencontro. Ah, eu sinto muito feliz porque ter trazido ela de volta, conseguir ela voltar para casa. Porque em casa eu me sentava um buraco que eu não achava chão, que o meu chão tinha desaparecido. Agora voltou a alegria dentro de casa de novo. Mas também esperam a conclusão do inquérito. Agora a investigação vai continuar para saber realmente o que aconteceu com elas, dela ter saído e não conseguir voltar para trás. Daí agora nós vamos deixar na mão da investigação para poder concluir e ver o que eles vão fazer.